E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubistas FC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a provável escalação do Botafogo para essa final contra o Coritiba Sim, a partir de agora, a partir de muito antes já na verdade, todo jogo tem que ser considerado uma final para o time do Botafogo E esse jogo não é diferente, o Botafogo tem que vencer o Coritiba para continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro Eu sei que grande parte da torcida já desacredita, acha que não dá, só que assim, o Botafogo tem um ponto só atrás de Palmeiras e de Flamengo Então ainda dá matematicamente para o Botafogo ser o campeão brasileiro e quem sabe fazer uma recuperação histórica Depois desse vexame histórico que está sendo perder o título, o Botafogo pode ter uma retomada histórica no Campeonato Brasileiro Precisa vencer do Coritiba, é inegociável essa vitória, se não ganhar aí de vez eu te falo, irmão, não dá mais Se ganhar do Coritiba, contar ali com um tropeço do Flamengo, quem sabe com um tropeço do Palmeiras contra o América Mineiro Ninguém sabe o que vai acontecer na rodada, o Botafogo pode terminar de novo na liderança do Campeonato Brasileiro Então é de suma importância que o Botafogo faça o seu papel, vença o seu jogo Independente do que acontecer nos resultados dos seus adversários, o Botafogo tem que ganhar o seu jogo Beleza? O Botafogo tem alguns desfocos para essa partida, nós vamos ver no vídeo de hoje E vamos ver como o técnico Tiago Nunes deve escalar o time titular do Botafogo Beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo em todos os grupos aí de Botafogo e do WhatsApp Para chegar ao maior número de torcedores possíveis, para os torcedores do Botafogo verem como o time deve ser escalado Nessa partida contra o Coritiba E vai fazer sua aposta em Botafogo vs Coritiba, tu sabe que é na PagBet, no primeiro link do comentário fixado Na PagBet tu recebe e fala que tu ganha aposta sem nenhuma complicação Além de Botafogo e Coritiba para você apostar, hoje temos simplesmente um super jogo de Vasco vs Corinthians Para você apostar e fazer aquela grana, é na PagBet, primeiro link do comentário fixado Beleza campeão? Para o vídeo Então galera, já estamos aqui com a provável escalação do Botafogo para essa partida contra o Coritiba Volto a repetir para vocês, um jogo extremamente decisivo para o Botafogo e para suas pretensões no campeonato brasileiro Porque perdendo para o Coritiba ou empatando, cara, sim, vai ser muito, muito, muito difícil o Botafogo se recuperar Eu acho que nem os próprios jogadores vão mais acreditar Coritiba já está rebaixado e o Botafogo ainda é um time muito, muito superior tecnicamente ao Coritiba Vamos lá cara, eu acredito que o Thiago Nunes vai entrar com o Lucas Perri no gol do Botafogo Na lateral direita eu acho que ele vai colocar o Tietchan e não vai optar por colocar o Diplacito como titular na lateral direita Isso porque o Tietchan jogou bem, isso porque o Tietchan jogou bem ali pelo lado direito no último jogo Fez uma boa atuação, conseguiu ser melhor do que o Diplacito na marcação Então eu manteria o Tietchan marcando pelo lado direito, ali na lateral direita o Tietchan Na dupla de zaga do Botafogo, acredito na manutenção de Adrielson e Cuesta Os dois fizeram até um bom jogo na última partida, o Adrielson voltou a jogar bem Cuesta também fez uma boa atuação O problema foi que o Botafogo levou um gol no finalzinho, né cara? Porque senão o Botafogo teria voltado a fazer uma atuação interessante no jogo contra o Santos Na lateral esquerda teremos o Hugo como lateral esquerdo titular do time do Botafogo O Hugo está voltando de suspensão, cumpre a suspensão de terceiro cartão amarelo O Marçal não joga mais nesse ano pelo Botafogo Então o Hugo vai de fato assumir a lateral esquerda do Botafogo No meio de campo a gente vai ter o Marlon Freitas, vai ter o Gabriel Pires, vai ter o Eduardo Como o Tietchan vai ser deslocado para a lateral direita, o Gabriel Pires vai assumir essa vaga no time titular O Gabriel Pires na maior parte do tempo na partida contra o Santos fez um bom jogo Eduardo voltou a jogar bem, voltou a articular o time do Botafogo Voltou a ser importante, voltou a dar assistência Então tivemos um crescimento do meio de campo do Botafogo Marlon Freitas mesmo voltou a ter uma atuação legal E aí nas pontas, Vitor Salles e Junior Santos no comando de ataque Acredito que ele vai jogar com o Tiquinho Soares Não acredito na manutenção do esquema de três zagueiros para essa partida Ali foi muito mais por conta de necessidade do que de fato ali do Botafogo querer jogar com três zagueiros Ele não tinha o lateral esquerdo, acabou vendo que ele talvez seria a melhor opção para se defender e para atacar naquele jogo Agora com a volta do Hugo, acho que o Hugo vai voltar para a lateral esquerda titular A diferença é que o Tietchê vai jogar não no meio de campo e sim na lateral direita Se ele fosse jogar com três zagueiros, ele teria que, sei lá, colocar o Bastos ou o Felipe Sampaio Até porque o Tietchê não tem essa característica de terceiro zagueiro assim como tem o Danilo São jogadores de características diferentes Ou então ele, sei lá, recuaria o Marlon Freitas para ser um terceiro zagueiro Colocaria o Tietchê no meio de campo Não acredito nisso também O Danilo está suspenso por conta de terceiro cartão amarelo Uma perda importante para o time do Botafogo O Diego Costa não vai jogar porque sentiu dores, não está bem E o Botafogo não quer correr o risco de, sei lá, agravar a lesão do atleta Então vai mesmo de Tiquinho Soares no comando de ataque O time do Coritiba já rebaixado, não tem tanta obrigação no campeonato Jogo com portões fechados O Botafogo tem tudo para voltar a vencer depois de oito rodadas no campeonato brasileiro Está acreditando nessa vitória do Fogão, cara? Deixa o like aí então aí embaixo Ainda acredita que o Botafogo pode ser o campeão brasileiro Que o Botafogo pode ter uma recuperação foda nesse final de campeonato É só, deixa o like aqui embaixo Bora junto, irmão Cara, é ganhar ou ganhar O Botafogo tem muito mais qualidade técnica do que o Coritiba, né, mano? Se fizer o mínimo e jogar com a vontade que jogou contra o Santos Ficar mais atento durante a partida O Botafogo ganha esse jogo, eu não tenho dúvida aí E é isso, rapaziada Nesse próximo vídeo de hoje Vocês curtiram, explodem o botão do like, se inscrevam no canal, ativam o sininho Se você faria alguma alteração nesse time do Botafogo Comenta aí embaixo se você mudaria alguma coisa Ou se não, ou se você acha que essa formação dá para o Botafogo vencer o Coritiba lá Beleza? Eu fico nessa, abração do Francisco Fui! 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 Fui!